Opa, Toledo! Opa, Ana Clara! E aí, pessoal? Eu tô sentindo falta de alguma coisa, tem alguma coisa errada nessa apresentação, né? É, tem alguma coisa faltando. Então, a gente não sabe por onde anda o Fernando Barros, se pela Antártida alimentando pinguim, se em Roraima caçando javaporco, ou se no mundo virtual causando tretas nas redes. Seja onde for, tá fazendo falta. Quando você chega no governo e vê a situação da economia e tem acesso aos números, você vai vendo até onde é factível você cumprir as promessas que você fez, né? A população de 600 mil pessoas, que é a população de Roraima, você tem 50 mil garimpeiros no estado. E se você não é servidor público em Roraima, você tem muita dificuldade de ter algum outro trabalho, né? Iniciativa privada é incipiente, e boa parte das pessoas se jogam no garimpo, literalmente. E é esdrúxulo isso, porque toda a economia tá baseada nisso e o garimpo continua sendo, em tese, só em tese, proibido. E tem um monumento ao garimpo no centro de Boa Vista e tem a Rua do Ouro, como a Ana Clara relatou. Porque no Congresso também tem muita gente a favor de emparedar o Banco Central, né? Essa reunião de líderes com o Lula no Congresso essa semana, claramente os caras saíram, vou dizer, exultantes, mas felizes. Eu quero falar uma mensagem que a Timnitz falou, que eu acho muito importante, que é o seguinte. O uso desses termos de hype, como inteligência artificial, tem um propósito de dizer assim, olha, essa máquina aqui que nós fizemos é bacana, dá pra fazer várias coisas com ela, mas não vamos dizer o que dá pra fazer. Então essa é a primeira irresponsabilidade, certo? Ou tem um futuro mais... É... Uhum. Preocupante. Eu ia falar promissor e daí eu falei, não, promissor não. Thaís Bilenk, viver é perigoso, mas o Kinder Ovo é mais. Porque agora a gente vai ter a concorrência não só da Clara, mas vamos ter do chat do GPT. Daqui a pouco ele grita. Ele vai ganhar todos. Não vai dar nem pro cheiro, não tem que acabar com a sessão, né?